Olá pessoal, cheguei para mais um vídeo aqui para o canal, me chamo Leila Barros, seja muito bem-vindo. Eu hoje estou com uma ideia legal aqui para mostrar para vocês. Há um tempinho atrás eu ganhei essa plaquinha de gesso aqui, que meu amigo é vinho. Ele fez uma engenhoca aqui nessa placa para que eu colocasse plantinhas, já que ele sabe que eu gosto muito. É vinho, obrigada. E aí, desde que eu ganhei, eu coloquei na minha varanda e com o tempo foi sujando, amarelando, né? E agora eu estou querendo dar uma repaginada, vocês sabem que eu gosto, né? E aí eu já estou para fazer isso há um tempinho, mas eu estava aguardando a hora certa para poder estar gravando também, né? Para estar mostrando para vocês como foi que eu fiz. E aí eu estou querendo mesclar aqui umas cores de tinta, vamos ver se vai dar certo, hein? A ideia está só na minha cabeça por enquanto, vamos lá. Estou querendo mesclar aí um verde e água. Vou estar tentando reproduzir essa cor, né? Misturando esses três tons aqui, para ver se eu consigo chegar no verde e água. Ó, vou misturar os três. E aí eu vou estar aplicando na placa para estar depois mesclando com a cor azul. Essa cor, é bem essa cor que eu estou querendo mesmo, tá? Que aí no finalzinho eu vou querer, estou querendo fazer um acabamento com conchinhas do mar. Então é exatamente essa cor que eu estou planejando. E aí eu vou aplicando na placa toda e só dando batidinhas com o pincel. Porque a placa 3D, ela já tem essas... Conforme eu vou pintando, ela já deixa um pouco falhado esse efeito meio craquelê. E é bem isso que eu estou querendo mesmo. Gente, eu não sei pintar, tá bom? Eu faço essas coisas para mim, para o meu uso. Eu não sou nenhuma profissional, tá bom? Eu vou fazendo o que eu... O jeito que eu invento aqui e acaba dando certo. Tá? Então quem pinta aí não me julgue. E aí eu vou mesclar essa cor azul, azul claro. Né? Eu acho que vai ficar um efeito legal. Não sei, né? Então, vou fazendo isso na placa toda. E aí eu já mostro para vocês o resultado da pintura, tá? Depois eu venho com os acabamentos. Então ficou assim, ó. Essa parte aqui da frente. Eu não preciso mesclar com o azul, porque eu quero fazer um acabamento aqui na frente todinha, ó. Eu quero fazer um acabamento com conchas. Eu moro próximo à praia, então eu sempre, sempre que vou à praia eu cato essas conchas. Eu acho super lindas e sempre dá para fazer algum artesanato, né? Ou até mesmo colocar nos vasinhos de planta para estar enfeitando. E eu gosto muito, tá? Então, ó. Eu fui juntando, já tem bastante. E aí eu já estava com essa ideia já na cabeça de fazer algo assim no tema praiano, já que eu moro próximo à praia. E aí, olha só, já colei. Colei com cola instantânea, tá? Juntamente com a cola de silicone fria, para dar mais uma firmeza. E aí eu colei só encostando uma na outra, tá? Não tem mistério. Vou estar dando acabamento com verniz em cima delas, só para dar um brilho, né? Para dar um acabamento mais bonitinho. Tá? Porque tem que ficar bonito, né, gente? E aí eu vou fazer isso nela toda, em todas as conchinhas. E já mostro já plantada. Olha só, gente. O resultado é esse. Vocês gostaram? Fala para mim aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like. E me conta aí nos comentários o que você achou, se você gosta. Para eu estar trazendo mais novidades para vocês aqui no canal, tá bom? Plantei aqui, ó, no potinho 6, essas suculentas. Ó, já coloquei aí, já está no local fixo onde ela vai ficar, onde a placa vai ficar. E eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!